Olá! Ana Isa Saki gravando mais um vídeo para você. Antes da continuidade, quero te convidar para você dar o seu like, se inscrever no meu canal, compartilhar com os amigos. E o tema que eu quero compartilhar com você hoje é ser o melhor no que eu faço. Eu estava estudando esse tema, estava estudando algumas coisas e eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Trabalhava em uma empresa, eu era gerente de uma empresa e nesse meu trabalho eu não era bem recompensada pelo quanto que eu contribuía com a empresa. Até que chegou o momento que eu precisei falar com o meu gerente e dizer para ele que eu queria aumento. Não tenha medo de pedir um aumento se você for capaz de ter esse aumento. Então eu não era bem recompensada pela minha contribuição e eu tinha essa capacidade, eu tinha essa possibilidade de receber bem mais do que eu estava recebendo naquela época, naquela empresa. E eu cheguei a conversar com o meu gerente e ele foi bem compreensivo e me recompensou pela minha contribuição. O que eu quero te dizer com isso? Nós somos aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser o melhor no que nós fazemos. Nós precisamos dar o nosso melhor. A minha recompensa é proporcional à minha contribuição. Estava pensando nisso. Se eu vou compartilhar um vídeo com os meus amigos. A minha recompensa é proporcional à minha contribuição. Como assim? Eu preciso entregar valor. Eu preciso entregar o meu melhor. Eu preciso entregar o meu máximo para as pessoas. Como é que eu entrego valor? Sendo o melhor no que eu faço. Por exemplo, se você é um gerente, seja o melhor gerente da sua empresa. Se você é um vendedor, seja o melhor vendedor da sua empresa. Se você é um faxineiro, seja o melhor faxineiro da sua empresa. Faça com afinco, faça com amor, faça com dedicação, faça, sabe, com esmero. Dê o seu melhor naquilo que você está fazendo. Não seja mais um gerente, não seja mais um faxineiro, não seja mais um vendedor. Mas seja o vendedor, seja o gerente, seja o melhor naquilo que você vai fazer. Sabe, dê valor. Faça com valor, faça com amor. Dê valor àquilo que você faz. Se você é um vendedor, a sua empresa na qual você trabalha, tenha orgulho do vendedor que você é. Não venda apenas um objeto, mas agregue valor àquilo que você vende. Se você é um faxineiro, se você é uma pessoa que varre no seu ambiente, você é um faxineiro, seja o melhor faxineiro. Lave o banheiro, varra um piso onde as pessoas têm orgulho de passar. Onde as pessoas olhem para aquele piso ou para aquele banheiro e digam, ó, que maravilha. Quem foi que fez isso? Vão lembrar de você, porque fulano faz bem feito, porque fulano ou ciclano dá o melhor naquilo que ele faz. É diferente. Se você já entregue valor naquilo que você faz, fazendo isso, você está dando o seu melhor. E outra coisa que eu quero compartilhar com você é, para que você venha refletir. Há uma necessidade no que eu faço? O mercado vai te pagar pelo que você faz. Não pelo que você é, muitas vezes, mas pelo que você faz. Sendo melhor naquilo que você faz. Há uma necessidade no que eu faço? Quero que você refleta nisso. O quão bom eu sou naquilo que eu faço? Sabe, sempre nós precisamos refletir isso. Quando eu comecei na historinha contando a minha experiência, eu dava o meu melhor. Havia uma necessidade do que eu fazia naquela empresa. Havia uma necessidade. Até que eu cheguei na hora, até que eu cheguei no momento e disse, olha, eu preciso receber conforme a minha contribuição. Isso vai ser de forma natural. Você, isso vai acontecer com você de forma natural. E havia uma necessidade do que eu fazia. Então, a necessidade do que você faz na sua empresa, eu dei o seu melhor. O quão bom eu sou naquilo que eu faço? O mercado vai te pagar pelo que você faz e o quanto você é bom naquilo que você faz. E há uma dificuldade de substituir? Ou você é o melhor naquilo que você faz? Não há como te substituir, não há ninguém que te substitua. Isso vai acontecer quando você for o melhor naquilo que você faz. Então, seja o melhor naquilo que você faz. O mercado vai te pagar por isso. As pessoas vão te valorizar por isso. Seja o melhor. Seja o que você for. Seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor funcionário, seja o melhor gerente, seja o melhor faxineiro. Dê o seu melhor. Faça de forma extraordinária o que você faz. Dê o seu melhor naquilo que você faz. Seja o melhor naquilo que você está fazendo. Que o mercado vai te pagar por isso. A sua recompensa será proporcional à sua contribuição. É uma lei universal. Não tem como você fugir dela. Você vai receber conforme você contribui. Ou seja, a minha recompensa, a sua recompensa será proporcional à nossa contribuição. Então, dê o seu melhor. Faça de forma agradável, com esmero, com amor naquilo que você está fazendo. Que o mercado vai te pagar por isso. As pessoas vão te valorizar por isso. E você será lembrado por isso. Deixe o seu legado. Dê o seu melhor naquilo que você faz. Um abraço. E até o próximo vídeo.